Espanhol para crianças de forma lúdica e divertida só podia ser onde? No IASD! E como o IASD é especialista no ensino de idiomas para crianças, nós pensamos numa promoção para incentivar o seu filho a aprender o idioma desde a infância. Não espere mais e dê a oportunidade do seu filho aprender um novo idioma com o curso Espanhol para o seu filho aqui no IASD.